Boca, a gente conhece, né? Ah, como chegou Caleri no Boca? E mesmo na Argentina, talvez não esperavam que seja tão rápida a passagem de um jogador dual boys, que é um time pequeno, de bairro, da Argentina, com a torcida. Sim. De barrio. De barrio, pra Boca Juniors. E ele foi, né? Conseguindo. E quem te recomenda é o Falcione? Falcione. Mas foi muito raro. Eu fui por... Já com a camisa de Boca. Eu fui porque Albois não podia pagar sueldos nem préstamos. Albois não conseguia pagar os salários? E deu 30% a Boca em parte de pago de 4 jogadores, de salários. Ok, deu 30% dos jogadores? Não, 30% meu. De você, do seu passe. Por salários que não pagou. Para pagar o salário. E depois vendiu tudo. Foi de graça, praticamente. É, e pra Boca foi um grande negócio, né? Claro. Na época, até porque fez gols, saiam campeões com a camisa de Boca. Aqui é legal, porque o Kaleri tem ótimas lembranças da camisa de Boca e o Sheik também. Eu adoro Boca. Me gusta muito. Eu acho que é alguma coisa pessoal, viu, do Sheik com o Kaleri. Vamos ir a bombonera? Não? Não pode, ele não pode pisar a bombonera. Me matam. Você teve em Buenos Aires alguma vez depois de 2012, Emerson? Oi? Você teve em Buenos Aires alguma vez depois de 2012? Não. Em carnaval fantasiado. Não, que eu acho o país sensacional, mas infelizmente. Não dá pra ir? Ah, eu acho que não, dá sim, de boa. Até porque Matias Caruso, que saiu do Argentino Junos, é um cara super legal. É, eu encontrei, inclusive depois nós encontramos em uma outra partida e daí nós fizemos as pazes ali. Fizemos as pazes. Nós abraçamos. E aí, agora já puxamos essa imagem pra aquela final da Libertadores, o gosto do Sheik. Foi a noite sonhada, a melhor noite da sua vida? Ah, eu já tive noites melhores. Melhores companhia. Eu já tive noites melhores. Eu já tive noites melhores. Não, mas foi uma noite especial, com certeza. Pra mim, pro Corinthians, pra história, pro torcedor, pro Brasil, né? Eu acho que pro Brasil, né? É, você derrubou o mito, né? Do Corinthians, não. Conseguir essa Libertadores também, né? Agora... Estava rápido? Estava rápido. Estava rápido. Agora tá... Agora... Inteligente, agora. É o Flaco Schiave. Que hoje trabalha no Boca, né? Estava lá, não sei se tá aí. Sim, na reserva. É. E quem te persigue, te persigue o Caruso mesmo. Caruso, até à toa. Que sonhou com você aquela noite. Mas o Matias já jogou na seleção argentina, inclusive. Vazão de campo no Resenha ESPN. Pergunta para o Emerson Sheik. Sheik, você se sentiu fritado no Flamengo no ano passado? Pergunta do Vitor Albergaria. Não é mesa, né, moleque? Deixar o bolo aqui. Vai. Vai, vai. Um tum. Tipo o Luca hoje. Tipo o Luca hoje. Tipo o Luca hoje. Então, eu vou ter cuidado ao falar, porque é pelo respeito ao Flamengo. Flamengo, instituição. E respeito aos torcedores flamenguistas, né? E também pegando um gancho, nesse lance de não treinar, eu compartilho muito da resposta do Dija. Como é que ganha tudo que ganhou e não treina? Isso é contraditório, né? Bom, Flamengo. Morissi assumiu, teve o problema de saúde dele. Eu era o cara de confiança do Morissi e do clube. Pela idade, por tudo que tinha vivido. Eu desafio, inclusive, não é o caso, mas falar o dia que eu não treinei. Melhor, o dia que eu não treinei, a partir do momento que começaram a me sacanear. Eu cheguei a falar que eu sou adulto, sou pai de três filhos, muito bem resolvido na vida. Eu não preciso do futebol para absolutamente nada. Eu tenho a minha vida financeira muito bem e obrigado ao meu trabalho também. E eu achei uma puta sacanagem e ficou difícil entender. Me perguntam, pô, mas o que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. O Zé assumiu, depois do problema de saúde do Morissi. Não me deu satisfação de absolutamente nada, mas também não teria que dar, porque quando coloca, não dá. Quando tira... Mas só que eu fiquei afastado um maior tempão e treinando mais que todos. Treinando mais que todos. Inclusive, os meninos devem estar assistindo, que todos são fãs aqui do resenho, e os caras sabem disso. Inclusive, na época, muitos vinham falar, Emerson, o que está acontecendo? Por onde passei? Fiz grandes amizades no futebol, principalmente com os atletas. Ninguém entendia nada que estava acontecendo. Eu banquei até o final. Foi muito triste para mim, enquanto atleta, enquanto profissional, passar pelaquela situação toda. Sabe por quê? Porque se eu ligo... Pode falar palavrão? Pode. Se eu ligo, foda-se, mando todo mundo para aquele lugar, que era a vontade... Também pode. A torcida ia me ver como marginal. Isso. Porque o torcedor não sabe o que acontece dentro do clube. O diretor chega lá... Vou reformular, porque eu realmente não tenho nada quanto o Rodrigo Caetano. Inclusive, é um cara que eu gosto muito. Existe um baita respeito entre nós dois. Eu não vou atribuir absolutamente nada ao Rodrigo, porque realmente ele não tem culpa de nada. Isso eu tenho certeza. Mas, treinador... O Mozer, que ele acha que entende futebol, jogou pra caralho, mas não entende porra nenhuma de futebol. E, principalmente, de tratar o ser humano com respeito. Eu acho que foi um cara que foi desleal comigo enquanto homem, enquanto ser humano. Teve uma reunião numa sala. Isso ficou muito forte. Eu nunca falei isso. Teve um jogo do Flamengo, sei lá, contra quem. Acho que foi até contra o Fluminense, que o Guarão fez um... Guarão é um excelente jogador, mas fez um gol contra. Acontece com todos nós. E teve uma bola recuada também do Vaz, que é atacante do Fluminense, driblou o Muralha e fez o gol. Eu entrei nesse jogo, foi no Pacaembujo. Na semana seguinte, ele atribuiu a derrota à minha entrada. Eu questionei, porque eu sou muito isso, né? Mas vamos conversar, vamos conversar. E ele atribuiu a derrota à minha entrada. Eu me posicionei errado. Eu tenho 18 anos e não sei me posicionar dentro do campo de futebol. E ali eu vi que tinha uma grande sacanagem sendo criada comigo. E daí eu resolvi baixar minha bolinha, cumpri o meu contrato, porque eu cheguei em 2009. E um desconhecido, ganhei carioca, ganhei brasileiro. Eu voltei ao Flamengo, porque eu fiz um 2009 muito bacana, senão eu não voltaria. O Flamengo me contratou, porque era um desejo do clube eu estar lá. Eles não me fizeram um favor. Inclusive, tinha um caralhão de time atrás de mim. Então, eles deveriam ter me tratado com mais respeito. Mas o torcedor, o torcedor não entende isso, né? O jogador, o atleta, ele é marginal. Aí sai brigado. O jogador erra pra caramba, a gente sabe disso, né? Mas eu segurei a onda e banquei o meu contrato até o final. Saí pela porta que entrei, muito triste, muito magoado. Não com o Flamengo e a instituição. Torcedor, muito menos que... Até hoje eu recebo inúmeras mensagens. Torcedor flamenguista. Ah, você tinha que voltar, né? Mas magoado com algumas pessoas que eu tenho certeza que fizeram sacanagem. Você entendeu por que eles tinham contra você? Não sei. O meu contrato é acabado. É só deixar eu jogar e ir embora. Não desmerecendo os outros meninos que fizeram, inclusive, uma baita campanha no Brasileiro. Faltou pouco pra ser campeão. Pode ser baidade? Pode ser ciúme? Pode ser contato alto? Eu não faço ideia. Uma coisa eu tenho certeza, Sori. Eu não fiz nada pra eles. Absolutamente nada. Do Zé você compreendia que ele, de repente, ainda não tivesse tamanho pra comprar briga? O Zé eu compreendo muito. Hoje, vivendo o momento, era difícil. Eu ia treinar e via que, porra, calma aí, eu tenho condições de jogar nesse time. Inclusive, meses antes... Mas você treinava com o elenco, rapaz? Não, eu treinava com o elenco. Eu treinava com o elenco e nem era relacionado. Era difícil entender. Como era uma noite ideal do Sheik? Indo pro jogo, fazendo um gol, ganhando contra um adversário clássico. E depois, como era? Mas onde ele tá? No mundo árabe ou aqui? Não, não. Tá aqui. Então, no Brasil? Tá no Rio, vamos lá. Ah, então calma aí. Então, eu tinha maneiras diferentes de curtir, né? Eu me sentia muito bem na presença dos meus amigos, fazendo a minha bagunça, tomando minha cerveja, porque eu não escondo de ninguém que, após os jogos, eu bebo. E eu acho uma hipocrisia enorme. atletas em atividades quando é isso, porque muitos bebem, né? Tem que saber o horário e o dia de beber. Eu me divertia com os meus amigos, mas me divertia muito mais com as minhas amigas. Muito mais. E fiz isso por muito tempo. Hoje eu tenho 38 anos, uma cabeça completamente diferente. Tenho outras maneiras de me divertir. adoro estar com os meus filhos, são os amores da minha vida. E hoje, meu tempo todo, livre, sempre com isso. É, mas é genial também ouvir esses... É verdade que, assim, sempre... Às vezes eu vou passar em Angla, lá na casa dos meus amigos, e o Sheik tem a casa lá, e toda vez, sempre ele tá lá com os filhos dele. Eu não abro mão. Sempre o tempo. Eu não abro mão. É o que me faz feliz hoje. Mas há cinco anos atrás, quatro anos atrás, eu morava aqui em São Paulo, e eu sou divorciado. Meus filhos moram no Rio, com a mãe, e eu estava solteiro em São Paulo, e com uma moral monstro, né? Ou seja... E aí? Foi bonito, né? O quê? O que é isso? Ele só levantou o telefone, ou gostava de ir pra um lugar? Não precisava nem pegar no telefone. Não precisava. Não precisava. Vinha... Não, mas era um momento diferente da minha vida. Aproveitei muito, curti muito, não me arrependo de absolutamente nada do que fiz. Faria tudo de novo naquela época, naquela ocasião. Hoje, em termos diferentes. Agora, lá no mundo árabe, não dava pra curtir isso assim ou nada? Lá eu era casado. Era? É, lá eu era casado, daí casamento é casamento. Claro. Nesse período de Corinthians, sucesso, títulos, mulherada, você solteira em São Paulo, como é que você segurava a onda? Porque, afinal de contas, você era um atleta. Você dependia do teu corpo e tinha jogo ali na quarta, no domingo. Qual era a tua medida pra segurar a onda? Então, tinha o comprometimento com a instituição, com os atletas, com a comissão que era um tite, que pegava muito no meu pé, né? Márcio e Jean? Porra, o Fábio, chatíssimo, principalmente com a parte física, né? E muito competente, diga-se por sinal. Mas, acabava o jogo, aí acabou o mundo. Vamos quebrar tudo, vou me divertir, porque não posso ficar voltado 100% pro trabalho, tem meus momentos de lazer, e eu aproveitava muito bem. E eu sabia o momento certo de ultrapassar. Mas é legal a visão do Jean, porque, como sempre falamos no Recinha, ah, o Sheik gosta de festa, gosta de mulher, e não treina. A visão das pessoas, muitas vezes. E aqui a gente desmente, né? Os mitos, aquela história popular, que muitas vezes não tem nada a ver com o cara profissional, que, claro, gosta de curtir a vida, mas é o primeiro treinando, o cara que decide um jogo, que faz gol na final da Libertadores, faz na final do Brasileiro. Quais são os projetos? Qual é o verdadeiro, Jean? Não, é isso aí. Até porque, Sorim, não tem como. Ninguém é campeão por acaso, ninguém ganha o título por acaso. Você pode jogar uma partida bem, duas, três, mas o campeonato inteiro, ser campeão, tem que trabalhar. E você, assim, o Sheik, é bom o Sheik estar aqui, porque, assim, deixa claro que todo jogador pode tomar sua cerveja, pode curtir a vida, mas se não treinar, não trabalhar, ninguém consegue nada. Então, o cara que chegou onde chegou e acho que vai chegar muito mais fora do futebol também, porque é um cara que tem ambição. Acho que você tendo ambição e vontade é polícia. Não é mentira, não. Gosteira, garoto, gente. Já fica assustado, né? Já fica assustado. Já estava atirando do bolso. Fica tranquilo. Vamos lá? Vamos pegar a Marganha, bem comigo, bem comigo. A gente trocou de cenário, mas está bem. Ó, correndo, chegou no pique. Ó, cheguei voando. Impressionante. Tudo bem? Bem. Parabéns pela estreia. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Com triunfo, com vitória. Está feliz? Eu achei. Desde comecinho de novembro que não jogava, né? Muito tempo, né? Desde 5 de novembro. E hoje entrou e mudou o jogo. Mudou a cara do jogo. Corpinho de garoto. Como é que está? Bem, velho. Legal. Mostrou. Tudo bem? E aí, mano? Beleza. Na paz. Tranquilo? Senta aqui. Senta aí. Senta aqui. Senta aqui. Ó, Chá, como foi essa estreia, vitória, felicidade de voltar a jogar essas primeiras sensações? Ah, foi bom demais. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Já estava me convidando aí um tempão enchendo o saco. Mas o programa é sensacional e estou muito feliz de estar aqui. Bom, em relação ao jogo de hoje, seis meses sem jogar, né? Fiquei... Decidi ficar seis meses quietinho com a família, com os filhos. Foi uma decisão minha mesmo. Estava numa correria há muito tempo, né? Já estou velhinha. E... E daí apareceu a ponte, que foi um convite tentador, porque é um desafio novo, de fato, pela história da ponte, né? Fui mais velho aí e não tem um título importante. Então eu aceitei e tive que ter uma preparação diferente por conta da idade, por conta de estar seis meses sem jogar e sem treinar, né? E o departamento de fisiologia do clube também foi sensacional, assim como a preparação física também, porque fizeram um trabalho bacana, com calma. Mas o início foi bom. Ganhamos, né? Ah, ia ter você... Eu estou acostumado a ganhar do São Paulo também. Eu vou mostrar as imagens de hoje, você e o Rodrigo Caio. O primeiro entre... Entreveiro não, a primeira dividida entre vocês foi com 10, 11 minutos de jogo. E depois, olha lá, a gente vai... É legal a gente falar em cima das imagens, ou você falar em cima das imagens, Sheik. Aí, vai. Aí, ó. Quer dizer que não é a primeira, Playhouse? Já teve outra? Depois a gente vai mostrar mais duas situações. É. Cuidado. O que vocês se falaram ali, Sheik? Não, então. O Rodrigo, ele é um atleta, assim, extremamente educado, competitivo demais, mas muito honesto. E eu falei pra ele ali naquele momento que eu já estava ganhando o jogo, né? E naquele momento ali, a ponte estava se defendendo muito. E eu simplesmente... Eu falei que você ia dar uma bitoca nele naquela hora que colou ali, né? Me provocando, né? Veja, eu vou sair daqui, eu vou trocar... Eu vou trocar com o Djalma, já, já, de lugar. Não, eu falei pra ele, cara, eu só fui parar a jogada, porque eu estou ganhando o jogo, não fui te agredir. Eu acho que a imagem, eu fui parar. Sim. Eu tenho... Eu sei bater. Eu falei pra ele, eu sei ser agressivo. É. Eu sei machucar. Mas não foi o caso. Mas não foi o caso. É. E então, revisando o arquivo, o que encontravam? 2013, um clássico no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Você com a camisa do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com vocês dois. Vamos ver se você se lembra dessas imagens. O que foi ali, Sheik? Ah, você estudou. Protegia a bola. Aham. É de jogo. Na época, ele era mais... Era mais novo. Olha o Tite ali, ó. E é legal que a Tite fala, ah, segue o jogo. Segue o jogo. Agora, a gente desconfia, Sorin, que o Rodrigo tenha... Com todo o respeito ao Rodrigo, é claro que isso é uma brincadeira também, que o Rodrigo tenha algum trauma do Sheik, porque o primeiro jogo profissional do Rodrigo... Isso fica marcado, hein? Foi em 2011, seis anos atrás. Corinthians 5, São Paulo 0. E você deu duas canetas nele. Pô, eu nem lembro. Não lembro. Tô brincando, eu lembro. Olha lá. Vamos revisar. Uma. Essa é a primeira. Vamos ver. Vai rolar um pouquinho as imagens. Alguém me bateu. Também você não gostei de provocar, né, gente? Ah, te mando um abraço caroço. Ah, gente, bonita. Seguindo. Olha lá, eu sei. Mas essa segunda é pra aplaudir também. E tava 5 a 0 já, né? As duas são pra aplaudir. Sim, mas a segunda é muito linda. Ele estreou assim? Foi a estreia do Rodrigo Caio. Como o volante. Hã? Como o volante. Batismo do Sheik. Ah, tem, Ah, mas quando acontece uma coisa assim, você fica pra sempre com essa. Tem, tem, tem. São uma, duas. Não é uma recordação boa na estreia, Então tem esse trauma assim. E aí, quando acontece isso, tá perdendo o jogo, quer parar o jogo, o cara se errou. Até normal do futebol isso também, né? Isso aí faz parte dessa rivalidade. A melhor, a mais linda que deu. Mas vocês que marcavam, a caneta é doída, né? Mas você também não marcava muito. Eu não gostava de dar, cara. Não, esse é... Deve ser o pior do jogo. Quando toma, e o defensor, quando toma geralmente, tenta fechar e já passou, né? Aí fica, aí tá. Comigo não passava, tu tava aqui, não passasse. Ah, mas ele ainda, era um pouco mais imaturo, né? Na época. tava estreando, tava estreando, totalmente compreensível. Você sentiu que a tua presença hoje realmente mudou a cara do jogo? Você percebeu isso em campo? Então, eu acho assim, pela minha história no futebol, pela idade também, eu acho que contagia. No vestiário, assim, no momento que o treinador me chamou e vai entrar, eu olhei pra galera, tem essa sensibilidade, né? Olhei pra galera e vi que três, quatro ali, porra, agora vai, entendeu? Isso, meu pensamento, né? Não sei o que passava na cabeça. Mas sim, quando entrei, eu vi a galera um pouco mais motivada. Não que não estivessem antes, mas o primeiro tempo, foi um primeiro tempo diferente do segundo, né? Foi um jogo morno. Sim. Foi um jogo morno, eu acho que a entrada deu um pouco mais de motivação. Ele falou que gostava de, gosta ainda de ganhar pro São Paulo, é uma coisa meio que natural na sua vida, mas pra quem não sabe, o Sheik deu os primeiros passos como jogador profissional no São Paulo. A gente até tem um arquivinho disso. Mas ele não era Sheik ainda. Ele não era Sheik. Ó, mas falava bem ele. Vamos, a gente inclusive tem aqui entrevistas suas desse período, 99, ali quando o Carpegiani, né? Sim, ele que me... Te puxou. Te puxou. Vamos dar uma olhadinha no Sheik quantos anos atrás? Ah, deixa a palavra. 18 anos atrás. Agora é um passaporte de goia. Tá no ponto aí, Chicão, vamos ver. Está vendo com bons olhos a Copa do Brasil. É o atacante Emerson, de apenas 17 anos. Recentemente aproveitado entre os profissionais, pela primeira vez ele entrou na lista dos titulares do técnico Carpegiani. Tô ansioso demais, não vejo a hora de começar a partida e poder mostrar meu futebol. O que a torcida pode esperar do Emerson nessa estreia deste ano de 99? Pode esperar um garoto, mas com muita vontade e muita personalidade. falaram ali 17 anos do Leipzig. Mas não era, né? Já tinha. Passa, Alisson. Eu faço todas as brincadeiras hoje com o São Paulo, principalmente na época do Corinthians, mas eu sou muito grato. Foi o clube que me recebeu ainda muito jovem. Eu cheguei no São Paulo moleque mesmo, de tudo. E fui muito bem tratado. Ali eu me profissionalizei. Ali eu ganhei minha primeira oportunidade como profissional. O Carpegiano botou o lateral direito, mas foi super legal. E hoje as brincadeiras acho que faz parte. A brincadeira é que se perdeu com o tempo, né? Mas lá você lateral ali, ó. E eu fazia o Google lateral, né? Me chamavam de carioca, né? Me chamavam de carioca. Na Hotmart eu já fiz mais de 9 mil reais apenas hoje, né? Que faz, já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir em um centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda eu te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais. Tchau, tchau.